Agora nós temos o prazer de receber aqui quem? Ele, Cícero Mossoró, nosso amigo. Seja bem-vindo, Mossoró. Obrigado, boa noite, Roberto. Obrigado, boa noite aos telespectadores, à turma, aos internautas que curtem aí sua página. E obrigado por você ter me convidado, Roberto. Uma honra participar do seu programa e uma grande responsabilidade. Depois de sair daqui, o Eloy Vieta, né? Verdade. Uma grande... Olha, eu vou pedir para você continuar compartilhando aqui, porque está muito bacana o nosso programa, sempre com muitas discussões, você pode falar o que você quiser. O Mossoró, ontem eu estava falando até que o Mossoró é o grande recordista dos compartilhamentos aqui. A gente ultrapassou os mil aqui, foi um absurdo aqui o compartilhamento aqui com o nosso amigo Mossoró. Mossoró, vamos relembrar um pouco aqui. E o Mossoró, como bem disse o Eloy Vieta, tentou ser candidato a prefeito pela cidade de Guarulhos. Agora que acabou a eleição, podemos falar com tranquilidade para dizer que é perseguição de um lado nem de outro. Mossoró, ele iniciou um trabalho muito bacana no PMN, montou um grupo e, de repente, mudou tudo. É, Roberto, ainda tem, ainda, como disse o Eloy, eu era um pré-candidato, mas o Eloy respeita o partido dele, o PT. E você falou muito bem, Roberto, eu acho que é o único partido. Eu não acho que é só em Guarulhos. O PT é o único partido que tem militância, ele tem diretório montado. A maioria dos outros partidos de centro, ele cria um diretório, dia seguinte, aparece um lá e desmancha, desmonta. E o PMN não era diferente dos partidos pequenos que fazem negócio. E eu montei o partido na cidade, montamos um espaço, começamos a trabalhar, levar a proposta do partido. E, de repente, a Nacional troca o presidente e, depois, fico sabendo que, por trás, tem um empresário da cidade que também queria o partido, mas não falava para mim que era ela que era a dona do partido. Então, fiquei sabendo no dia da convenção. Mas eu já me preocupava porque ela estava muito aliada ao presidente e botando norma num partido que não era dela. Eu imaginava isso. Mas aconteceu o quê? Tudo aquilo lá, eu profetizei, Roberto. Eu não sei, eu estava com tanta raiva no dia da convenção, que não houve convenção para mim, que eu falei assim, Gute, você ganhou a eleição. Parece que eu estava profetizando. Porque eu achava o seguinte, com as dificuldades do PT ainda no Brasil, apesar do candidato Eloy ser um candidato que já fez uma administração gigante na cidade, ele pagou pelos erros dos outros, pelo erro da Nive Nacional, pelo erro do Sebastião Almeida, que foi um desastre como prefeito. Para mim, eu sempre critiquei que fosse por mim, ele estaria na cadeia. Mas o Eloy pagou por isso. E a Fran Corrêa, ela pagou, ela pagou caro, porque ela perdeu a eleição ali. Porque era uma candidata mulher, nova na política, sem nenhuma rejeição, porque... Ninguém conhecia? Ninguém conhecia. E tinha o principal poder econômico para trabalhar e fazer uma campanha monstruosa. E ela provou que ela não foi diferente de tudo que a gente via dos políticos antigos da cidade, principalmente dos empresários, dos ricos de Guarulhos. E ela vai carregar isso para o resto da vida dela. A fama de traidora que não cumpre palavras e usando aquilo que os milionários usaram na cidade. Todos os milionários usaram na cidade e não chegaram a ser prefeitos de Guarulhos. E a Fran Corrêa vai carregar essa maldição de milionário e não ganharam a eleição em Guarulhos. O Dona Leona, o pessoal já está nos acompanhando aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês nos ajudarem aqui. O Nascimento está perguntando se você vai participar desse novo governo, Mossoró. Não, eu não fui convidado, apesar de não ter nada contra o Gutt. Eu fui muito crítico do governo Gutt, porque eu acho que os primeiros dois anos do governo Gutt foi um desastre. Desorganizado, pessoa despreparada. Eu acho que o Gutt pagou caro pelo erro dele. Mas quando chegou no terceiro ano, ele já começou a arrumar a casa. Mandou aqueles caras embora. Eu acho que eu ajudei muito. Primeiro, tirar o secretário de transporte do Gutt, porque ali era um desastre. E o Gutt tirou quem os caras? O Peterson. Que estranho o Peterson. Ele era um homem de confiança, secretário do governo. Pois é, olha os caras que estavam com o Gutt. Eu vou querer fazer uma entrevista com o Peterson, só para eu entender essa história. O Peterson, ele saiu do Gutt e correu para a Franca Corrêa. Eu falava que o governo do Gutt não encaixa, porque esses caras que vêm de fora não estavam trabalhando para ajudar o Gutt. E eu tive uma conversa com o Gutt faz uns dois meses, Roberto. Quando ia acontecer tudo isso do partido, inclusive, eu tive uma conversa com o Gutt, o Gutt me convidou, vem com a gente. Eu falei, não dá ainda, porque eu estou na linha bolsonarista e você não decidiu o lado ainda que você vai ficar. Depois, no final, no final, deu o que deu. O Bolsonaro, depois eu queria entrar nesse assunto, mas vamos falar do Gutt. Eu não estou no governo Gutt, mas eu estou aí para ajudar o que for necessário. Eu acho que eu fui muito oposição ao Gutt, eu ajudei o governo Gutt a tirar esses valas. Da frente o Gutt botou, arrumou o meio de campo, botou o americano no meio de campo lá, de secretário de governo, ele arrumou a casa. Pegou um cara que é da cidade, político, com jogo de cintura, começou a fazer a política e se assentar. E aí o Gutt começou a andar. Eu saí com o Rodrigo Tavares na rua, Roberto. É que nós ajudamos o Rodrigo Tavares, porque ser um cara da direita, ser um cara bolsonarista e estava na minha linha. Por isso que eu não fui com o Gutt, porque eu disse que eu tenho que ficar no meio com os bolsonaristas. Que também não se uniram. Não. E pagaram caro por isso. As vaidades fez isso que aconteceu. O que aconteceu aí. E a gente conversou com o Gutt e disse para ele, Gutt, não dá para a gente estar no segundo turno, não dá para estar agora, mas no segundo turno a gente vê se a gente não chegará. Mas no segundo turno o Gutt acho que não precisou da gente, não ligou, não tive ligação dele. E eu fiquei, eu faço uma live dia de sexta-feira, papo de bolsonarista, e lá eu disse que eu vou ficar neutro nessa eleição, mas vou torcer que seja o melhor para Guarulhos. E no final o Gutt, o Bolsonaro mandando tchau para o Gutt, boa sorte. Mas faz parte. Eu acho que o Bolsonaro está muito no centrão. José Carlos Inácio está dando boa noite para nós. Abraço, José Carlos Inácio. Douglas Carvalho, Rodrigues Mossoró, no segundo turno, teve pessoal ligado diretamente a Fran, que foi apoiar o Gutt. Sim, teve. Rodrigo Tavares, agradeço ao amigo Cícero Mossoró e toda a família pela importante participação que teve no PRTB nessa eleição. Rodrigo Tavares, um forte abraço. Foi muito bom trabalhar com você. Você é um puta parceirão e um cara que tem, olha, não vou falar o tanto aqui, mas o cara que tem uma vida política monstruosa, primeiro que você é um cara sério e o teu futuro é monstruoso. Você tem 40 anos, tem 30 anos de política e podemos até correr junto. Vamos ver aí. Cléber Pereira, qual seria a maldição dos milionários? Tem alguma maldição dos milionários? As maldições dos milionários, você quer que ele fale? Aqui é simples. O Matelo nunca foi prefeito. Carlos Roberto nunca foi prefeito. E o próprio pai da Fran Correia, que isso era o sonho dele. Era verdade. Os milionários que tem a mania de comprar voto, não foram prefeito. A maldição dos milionários. E não vai chegar. Fran Correia nunca vai ser prefeito de Boa Vida. Muito bem. Aqui, Rona Frangão. Boa noite, Mossoró. Frangão, forte abraço. Quem mais? Rodolfo Neto. Cheguei atrasado, Roberto. Opa, mas seja bem-vindo. Passarinho da lotação. Bom, boa noite, Mossoró. O que você acha do governo Guth? O que você acha Guth mais quatro anos? Passarinho da lotação. Conhece o passarinho? Conheço. O passarinho ficou fora da lotação, dos micreiros. Ele estava numa cooperativa lá de um cidadão, que eu não vou falar o nome dele. Vocês sabem. E deram um nó nos documentos do cara e ele não passou na... Ficou fora do sistema. Mas, passarinho, nesses quatro anos vocês não voltam. Eu ouvi os debates de segundo turno, não vi ninguém falar de transporte. O projeto de transporte eu tinha, passei com o Rodrigo Tavares, que era a volta das lotações 200 vans. Infelizmente, agora com o Guth, vocês não voltam mais quatro anos. Mas o que é que eu acho do governo Guth? Eu acho que esse segundo mandato do Guth promete. O Guth está mais experiente. Ele já arrumou a cidade. Eu saí com o Rodrigo Tavares e falei que está difícil de criticar o Guth. Porque a cidade está quase toda recapeada. Ou seja, o que a turma reclamava de buraco, o Guth resolveu. Ah, o remédio que está faltando. Não é o Guth. Todo mundo vai reclamar. O brasileiro reclama. Mas a prova, não sou eu que estou falando. A prova está aí. Os guarulenses aprovaram o governo Guth. Ele teve 57% dos votos da cidade e está eleito prefeito. Então, o que eu vou criticar é o quê? Está aprovado, amigo. Protocolaram mais quatro anos e o Guth merece. Ele com mais experiência. Eu acredito que vai ser um bom governo dele agora. Marcelo Colonato está te mandando um abraço. Um grande abraço para o Marcelo Colonato. Poxa, você não chegou, meu irmão. Fiquei torcendo. Eu torcei muito por ele. Mas você merecia. Forte abraço, Marcelo. Marcos Alves Gordinho. Gordinho, não vai ajudar a gente a compartilhar aí, não, Gordinho? Gordinho, vamos meter o dedo aí. Gordinho, forte abraço. Uma honra, eu sei que o Gordinho hoje. Gordinho, sucesso. Agora está no voo agru. E vamos que vamos. Eu acho que o Guth não vai ter oposição agora, Roberto. Ele vai dar de abraçada. Ele tem a maioria dos vereadores. E o Guth está mais maduro. Na conversa que eu tive com o Guth há uns dois meses atrás, o Guth, eu disse para ele, poxa, eu te xinguei tanto, você está me recebendo tão bem desse jeito. Ele falou, olha, eu sou político. E, olha, passei a admirar, eu vejo o Guth de outro jeito. E encontrei o pai do Guth no Largo dos Fatos. Ele falou para mim, moçorou, eu sou seu fã. Para mim, olha, isso é uma honra. Dio Costa falar isso para mim. Veio me abraçar pela atitude que eu tive com a Fran Correia. Se fosse um picareta, eu tinha pego o dinheiro dela e calado a boca. Aí eu provei para ela que eu tenho valores, não preço. Então, a gente tem dignidade. E ele gostou de mim por isso. Valdir Carleto, grande jornalista de Guarulhos. Ele fala assim, na mesma linha do seu pensamento, moçorou, Alex Bueno acabou ajudando na reeleição do Guth ao denunciar a secretária da Saúde, que foi substituído pelo doutor José Mário, que deu outra dinâmica à... O Valdir Carleto está falando isso? Isso, ó. Valdir, forte abraço. Olha, o Alex Bueno salvou a saúde do governo Guth. O doutor José Mário é um dos caras mais preparados e competentes que tem na cidade. E um cara honesto. Criticaram as máscaras, mas naquele momento da pandemia, que ninguém sabia qual era o bicho que ia vir, todo mundo entrou em pânico. E o medo de comprar pouco e faltar? Eu acho que até eu faria o que ele fez. Mas o doutor José Mário salvou, olha, o americano no meio de campo de secretário de governo e o doutor José Mário na saúde. Respeito toda a equipe do prefeito Guth. Mas esses dois caras te deram credibilidade, Guth. Andresa Benjamin está dizendo, ô, Bolsonaro, você é Guth e nós somos Guth. A verdade venceu, Andresa Benjamin. Opa, Valdemar Bonácio. Conhece, não? Boa noite. Não, 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 Bonácio. Um abraço, Bonácio. Ele faz um bate-papo de bolsonarista na sexta-feira comigo. O pessoal fala que os bolsonaristas são poucos em Guarulhos e você saberia que os bolsonaros são poucos. Na verdade, o pessoal que estava com a Adriana era bolsonarista? Olha, Roberto, é o seguinte, essa máscara dá um trabalho lascado, hein? E eu tenho que estar molhando o gogão aqui. É o seguinte, era bolsonarista, porque todo mundo que quer mudança já foi petista. Quem que não queria o Lula na época? Eu botei no Lula, cara. Eu fui candidato em 2000 pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, todo mundo que quer ter uma mudança, porque o Bolsonaro veio aparecer no meio da política e ficar conhecido, foi em 2016. Aí, 17 e 18 que foi a eleição. Então, eu acredito que sim, porque a linha deles foi atuar. Só que eu acho o seguinte, o Bolsonaro está correndo um grande erro. Erro gravíssimo. Todo mundo esperava. À direita, o centro, à esquerda, o PT. Olha o que aconteceu em Guarulhos. O Centrão todinho já foi, praticamente, olha, a Fran Corrêa com o PSDB, foram para o Eloy. Olha a força que tirou. O PT chegou com 42% dos votos. Ponto 17. Então, você vê que é o seguinte, eu esperava que eram os bolsonaristas. Mas o Bolsonaro tem que decidir. Ele sabe, ele fica no Centrão ou ele vai para a direita? Ele tem que resolver, senão vai acontecer o quê? Só vai ficar o Centrão e a esquerda com o PT e os outros aliados. A prova está em São Paulo. Olha a São Paulo. Cadê a Joyce Raphne? Ficou o Bolos. Não está mudando nada. Ou você toma uma atitude, meu ídolo, Jair Bolsonaro. Ou você cria o partido ou você não ganha a reeleição. Estou te falando. Vai ser como a chuva de verão. Não tem aquele filme lá, o vento? E o vento levou. E aí o vento levou. Se você ficar nessa, costurando com o Centrão, arrumando um jeitinho para a reeleição, não vai chegar lá mais. Porque eu pensei, eu quero aquele Bolsonaro para fazer uma revolução no país. Um cara que vinha para peitar o STF, que manda na política do país, e ele está de paraquedas vendo a banda passar. Olha, se você não tomar posição, não vai ter essa direita lá não. O sonho acabou. Vai ficar o Centrão e a Esquerda. Olha e presta atenção. Depois não me chamam que ele fala que eu não sou bolsonarista, que eu vou mostrar aqui. Em homenagem ao Bolsonaro. Vai virar a máscara. Vou virar a máscara. Aqui, sou bolsonarista, mas vamos hoje. Vou começar a criticar o Bolsonaro. Ou ele vira aquela direita de verdade, ficar no Centrão, num partido de centro tipo republicano. Não vai mudar nada. Vai ser os mesmos e a esquerda vai crescer. A prova está o bolos. Será um dos próximos, Roberto. Saiu gigante em São Paulo e é um dos caras fortes à eleição para presidente. Muito forte. E o Luiz Roberto, ele te dá uma cutucada. Luiz Roberto Soares. Moçoró, papo furado. Luiz Roberto Mesquita? Não. José Roberto Soares. Ele fala assim, ô Moçoró, papo furado. José Mário salvou o quê? Salvou o seguinte, a competência. O Zé Mário é competente. Tem credibilidade. Não conheço um homem aqui em Guarulhos que conhece o Zé Mário que fala que o Zé Mário é caloteiro, é cara de esquema. O Zé Mário é um cara cero. Tem 20, 30 anos na cidade, é um homem que tem credibilidade e salvou sim, que é um cara cero. E o cara cero tem moral. Olha, foi, a pandemia foi algo realmente extremamente complicado e aí ela está, não foi embora, está voltando aí e a coisa é cada vez pior. Edilson Pereira, está mandando parabéns aqui para o nosso programa, agradecer. A Adalva, a Maria, a Sueli nos acompanhando, obrigado. Pessoal está, Douglas Carvalho, o Moçoró, ele não apoiou ninguém em Guarulhos porque não tinha realmente candidato bolsonarista e o presidente está trabalhando, vamos repetir o que ele... Quem está falando? O Douglas Carvalho Rodrigues, o Moçoró, o Moçoró, ele não apoiou o Moçoró, ele não apoiou ninguém em Guarulhos. Ele apoiou o Rodrigo Carvalho, é bolsonarista. Sim, acho que ele ficou meio confuso o que ele quis dizer aqui. Joaquim Dantas, está certo, o Moçoró, se é o PT e tudo isso porque ficou muito tempo e não consertou Guarulhos, só deixou buraco e dívida. o Joaquim Dantas, ficou meio confuso o que ele escreveu e não estou tentando dizer. Oito anos do Sebastião Almeida foi um desastre, desastre. Portanto, que o Eloy pagou, claro, por isso aí. É verdade. E ele também saiu gigante, o cara que saiu com 238 mil votos, você não vai falar que os caras não foram bem avaliados. Eu queria que Deus me desse a benção de ter 238 mil votos, não é para qualquer um, cara. irmão, quantos caras precisavam de mil votos para pagar a eleição de vereador e não conseguiam? José Alberto Valadares, o argentino. Argentino, gente boa. Moçoró, um bom articulador, abraço. Oh, argentino, forte abraço, tenho maior consideração pela sua pessoa e você é um dos caras, um dos caras sérios de Guarulhos. nos acompanhando a vereadora Janete Pietá. Parabéns, Roberto, por ouvir a oposição. O prefeito, no caso Gutt, arrumou a Arapuca para si mesmo, agora ele terá que se criticar. Ou seja, vai ter que resolver a cidade, mas na verdade é isso mesmo. Um abraço para a vereadora Janete, ela foi uma das mais votadas do PT, parabéns. A mais votada do PT. É, sucesso. Quem pensa que a Janete está caindo, daqui a pouco ela virou gigante. Parabéns, Janete. É o trabalho. É, Mossoró, está certo, se o PT é tudo isso, por que deixou Guarulhos com a dívida em muito buraco? Bom, eu não sou petista, pelo amor de Deus, eu sou anti-PT, mas eu respeito a garra dos caras. E olha, eu sou culpado talvez de o Gutt, mais uma vez o Gutt ganha a eleição, porque há dez dias atrás eu disse para os amigos que eu tenho no governo Gutt, falei, olha, se não regaçar a manga da camisa o PT engole, hein? Quase engoliu. E o PT não vem para brincadeira, não pensa que ali ele correria não, lá tem cara. é o que o Eloy acabou de falar aqui, 40 anos saí no candidato, lá os caras aprendem, são estrategistas e raçudos, porque tem militância. E o Gutt acordou, meu Deus do céu, na quarta-feira da semana passada, eu disse, o Gutt não perde mais a eleição, porque ele botou um exército na rua, mais de 10 mil homens na rua, se era voluntário, os candidatos que foram, aliás, os vereadores eleitos, puseram a equipe deles toda na rua e se não coloca, estava chorando hoje. Então, os caras, respeita o PT que os caras não brincam em serviço. Eu conheço o PT que esses caras dão trabalho, sabem fazer política e tem garra. E a prova está aí. Se você gosta do Corinthians, se você é corinthiano, se você é santista, são paulino, palmeirense, o pessoal, eles adoram o PT como se fosse um time de futebol, eles não mudam. Se você é corinthiano, você não vai torcer para o outro partido, sabe? Então, isso é a mesma coisa. Então, ali existe militância sim. De verdade, os caras se matam. O café do Gaza, o café do Gaza, estava dizendo boa noite aqui. Boa noite, meu doutor. O Gaza, o Gaza, o Gaza, o Gaza, primeiro mandar um abraço para o Gaza e para um cara que saiu famoso aí, eu não conheço pessoalmente, o Chechel, que virou um bom comentário que esse Chechel perdeu para o Gaza, tirou dois votos a menos aí. Um abraço para o Gaza, Gaza, a sua eleição foi fraca, eu acho que ele não trabalhou muito, ficou fazendo café com o Gaza, mas você merecia mais votos, você é um cara lutador e tem uma equipe boa, eu não entendi. É verdade. É pouco voto. a nossa amiga Adalva, a Maria, para ganhar do PT, precisa rasgar a roupa, isso é verdade. E o Guti aprendeu, e agora, eu falei hoje no grupo que, olha, o Guti, ele aprendeu. Primeiro, ele está humilde, está um cara mais maduro, botou o time para a rua porque ele sabia que disputar a eleição com o PT, vacilou os carigoles e a prova estava aí, né, cara? Quem mais aqui está nos acompanhando? Adalva está dizendo assim, parabéns, Mastral, o Eloy, o povo precisa estudar e aprender ciências políticas. É verdade. É verdade. Porque o pessoal tem 40 anos de rua, então eles sabem fazer. É o Tom Castilho, boa noite. Parabéns pelo programa, Roberto, mandando um abraço também para o nosso amigo Mastral. Pessoal, vamos compartilhar que está muito bacana o programa aqui. Douglas está com a gente, Joaquim Dantas, opa, que bacana aqui. Mastral, presidente do Sinilotação, vamos falar um pouquinho do Sinilotação, já está terminando o nosso tempo aqui, cinco minutos, nem falamos do Sinilotação. Deixa duas horas para nós falar aí. Falar do sistema nosso, o ano que vem, aliás, em 2022... 21? 22? É. Ah, verdade. 22, o sistema para nós termina. Eu preciso ver se o prefeito Guto vai renovar, como é que vai ser, porque vence os 10 anos dos micleiros. E ainda, os micleiros muito soltos, todo só em garagem, esqueceu da base sindical, hein? De repente, pode ser que virem presa e vocês percam as suas permissões. Fica ligeiro, hein? Muito bem, Ivanildo Jabata, Mossoró, o PT foi partido que mais perdeu prefeituras, é verdade, deu uma boa caída. Claro. Cinco minutos finais, Mossoró, obrigado pela sua participação aqui, sempre muito simpático com a gente, mandar um abraço para toda a família do Mossoró, gosto de todos. Obrigado, Roberto, eu quero agradecer o espaço que você me deu aí, vou mandar um abraço para os guarulenses, estou tirando o óculos, está embaçando. Dizer para os guarulenses, olha, a gente estamos aqui, vamos ver esse governo Guti agora, eu acho que esse ano que vem é o segundo mandato é outro governo, o Guti deve, como disse o Eloy, está mais maduro e deve cumprir aquilo que está falando. e a gente vai fiscalizar, mas vamos estar juntos, vamos atrapalhar o governo Guti, eu acho que a cidade tem que andar e talvez a gente vamos procurar um partido para poder militar ou trabalhar e pensar nas próximas políticas que vai vir por aí. Está vindo depois para deputado, o presidente da república, vamos ver se o Bolsonaro cria o Aliança, se ele não criar vai perder a eleição, tem muita coisa, eu acho que o ano está acabando, esse ano foi um ano muito complicado com a pandemia, ainda está voltando, você viu Roberto, que agora o Dora já voltou a linha amarela, daqui a pouco está fechando os comércios de novo. Então um ano complicado, mas quero dizer o seguinte, graças a Deus que terminou em paz essa eleição de Guarulhos. Eu vi no final com a eleição, eu terminou em paz. Eu fiquei com medo, porque no começo estava aparecendo fojando o tiro, eu estava muito embaçado, graças a Deus, meu bom Deus terminou em paz. Mas é isso aí, obrigado pelo espaço, Roberto. Aquele do tiro eu não entendi, eu quero entrevistar esse cara. Se eu contar a história desse cara do tiro, eu não vou contar, dá tempo não. Depois ele me conta. Depois eu te conto. tchau, tchau. Tchau.